Fala, moleque! Começa mais um Piadas Umbandistas de todos os candidatos à presidência que estavam no debate, não inclui João Amoedo, e também não inclui Álvaro Dias. Ele estava no debate? Estava, mas eu acho que ele desencorporou, porque não fez muita diferença lá no corpo físico das coisas, né? Meu nome é Paulo Monsur, sou comediante umbandista e hoje, dia 29 de setembro, às 9 horas da noite, acaba a turnê do Humor de Santo, um espetáculo que já está há dois anos e meio em cartaz pelo Brasil, Portugal e Irlanda, vê aqui embaixo as celebridades que já foram no Humor de Santo, o link está aqui embaixo, e se você está em São Paulo, hoje é a última apresentação, às 9 horas da noite, você pode comprar meia entrada e levar um quilo de alimento que você entra, e acima de 10 pessoas, todo mundo paga 20, as informações estão todas aqui embaixo, e hoje eu quero falar do candidato, eu não vou falar que é não, só vou dizer que a Ansan está até com a espada aqui em riste. Eu não vou falar que é não, mas um tiro na cabeça para quem acertar. Vou começar do começo, vamos lá, o plano do governo do Bolsonaro é tão furado que se ele fosse um alguidar, escorria a dendê. Número 2, se o Bolsonaro fosse pai de santo, todo o EGUM era culpa do PT. Número 3, o Bolsonaro esbraveja para Deus e o mundo que castração química é a solução para estuprador. Não é, por dois motivos, primeiro porque estupro não tem a ver com sexo, tem a ver com violência, então se o cara, por exemplo, se você cortar o pau dele fora, ele vai estuprar com um cabo de vassoura. E o segundo motivo é, você castrar um cara que já estuprou, é que nem você fazer uma oferenda para algum, beber a cerveja e deixar a latinha. Tipo assim, já foi, cara. Número 4, o Bolsonaro ficou cara a cara com a Marina Silva no debate da Band e arregou, a Marina deu um pisão. O Bolsonaro é tipo oferenda com pimenta biquinho, tá ligado? Você olha, você acha que vai arder, mas não arde não. Número 5, o Bolsonaro falou que o Brasil é um país cristão e quem não for cristão pode muito bem ir embora, tem que se curvar a minoria, se curvar a maioria. Aí eu tenho a impressão pra mim que um bandista votando em Bolsonaro é que nem você fazer uma macumba pra você. Número 6, quando o Chico Javier colocava a mão na cara, a gente achava que ele estava psicografando, não, ele estava só escutando o Bolsonaro, você não... Oba, bota a mão na orelha pelo mesmo motivo, não quero ver isso, não quero ver isso, não quero ver isso. E pra tu ver, né, o cara é deputado desde 1991, mandato após mandato após mandato, você achando que macumba acabava em algum momento. Cara, o Bolsonaro, ele disse que ele não entende de economia, que quem tem que entender é o ministro dele. Isso pra mim é que nem pai de santo falando eu não entendo nada de um banda, quem tem que entender é o preto velho. E me desculpa, mas o ministro dele, o Paulo Guedes, o posto de piranga dele, falou uma coisa e ele falou não concordo com você. Aí o Mourão falou, que é o vice dele, falou assim, eu também não concordo com você. É impressão minha ou ele tinha que conversar com as pessoas antes de botar elas no governo deles? Porque, tipo assim, isso pra mim é que nem um pai de santo chamar um médium pro terreiro dele, aí nunca ouviu o que o médium fala e quando vê, descobre que o médium é espanhol. Aí vem o preto velho e fala assim, já sou o preto velho, pai Juan de las almas. E o pessoal falou, tipo assim, pô, Paulo, você tinha que fazer mais piada do Bolsonaro, você tinha que fazer... Eu tinha várias, mas eu passei a faca nelas. E aí E aí Obrigado.